O HB20 Nova Geração trouxe para o Brasil a nova identidade visual mundial da Hyundai, a esportividade sensual. Começando pelos novos faróis, que além do novo design, contam com projetor e luz de posição em LED. A nova grade frontal cascade com contorno cromado. A traseira também reflete a inovação da Hyundai, com as lanternas Clear Vision e o teto flutuante. As novas rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas modelo Vortex deixam o HB20 Nova Geração ainda mais imponente. O HB20 Nova Geração marca mais um capítulo de ousadia e inovação da Hyundai no Brasil. HB20 Nova Geração. Ousado como nunca, novo como sempre. HB20 Nova Geração.